Música Caros alunos e familiares, é com grande honra e muita satisfação que eu, professor Antônio Carbonari Neto, presidente e reitor da MUST University, outorgo o grau de Master of Science in Emerging Technologies in Education ao nosso querido aluno. Música Há mais de 30 anos, participo de cerimônias tradicionais de formatura e colação de grau. E hoje, de forma inédita, estou aqui para continuar a minha missão como educador, porém de forma virtual, online, ou como eu gostaria particularmente de falar, de forma presencial, conectada. Desejo que com todas as habilidades, competências e conhecimentos adquiridos ao longo do seu curso, você obtenha inúmeras oportunidades de crescimento pessoal, social e profissional. Muitas conquistas alcançadas e muitas vitórias comemoradas. Música 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 Música